Música Procurindo os homens, encontrando o ver o seu Procurindo os gostosos, soube esse quem me deu Tá tão difícil encontrar o títulos pra sonhar Perdido nesse escuro, o impossível de chegar Tempo passar, não consigo mais me entender A todo lado que eu olho, só vejo você Um abrigo de desejos, vou me revelar Esse silêncio, não consigo parar de pensar Que o banho foi meu E só você que pode fazer voltar O meu sorriso, o peito, tá achando o seu olhar Oh, 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 oh É pra mim, você já não se achar